Música Nós estamos de volta e vamos continuar conversando com o professor Carlos de Bortoli Contando sobre a sua passagem, sua ida lá para a cidade de Tizom de Valmarino Lá na região do Vêneto na Itália No bloco anterior nós conversávamos e o professor nos contou aqui A respeito da parte histórica da Primeira Guerra Mundial e tal Enfim, o que passou aquela pequena cidade Lá naquele tempo E agora Carlos, vamos voltar, vamos falar agora nesse bloco De como está hoje a Tizom de Valmarino Como você notou quando você chegou lá O que você achou? Era tudo aquilo que teu pai falava? Realmente superou tua expectativa? Enfim, vamos falar do hoje lá de Tizom de Valmarino Bom, eu falei essa questão da guerra justamente para chegar no Paço de Sambuco Que é uma coisa importante turisticamente falando Mas além disso a cidade gira em torno também do Castelo Branco O que é esse Castelo Branco? Hoje é um hotel Um hotel de seis estrelas É um castelo Um castelo de seis centícias Tem mais de mil e quinhentos anos E está preservado E como disse, é um hotel maravilhoso Fica no alto Tem mais de mil e quinhentos no mundo aí com essa categoria Exatamente Então Fica no alto na montanha Numa colina É Fica no alto numa montanha Vamos ver fotos Depois você É isso Então Fica no alto 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 no A comunidade gira em torno desse castelo hoje. O castelo hoje, vamos dizer assim, seria o grande motivo para que as pessoas também vão lá que viajamos, porque é um hotel que oferece um spa, com certeza, oferece uma estadia fantástica. Nós conhecemos uma pessoa, porque eu gosto de bem comunicá-la com as pessoas, sabe? Mas isso é importante para o viajante, não pode ficar calado, tem que estar conversando realmente. Então, na primeira viagem que nós fomos, eu perguntei da família de Bortoli, e ninguém conhecia. Não, porque de Bortoli não se conhece, não se conhece. Então, eu fui falar com eu, quando digo eu, eu e minha mulher, minhas duas filhas, fomos falar com o paroco, da igreja, que pode até reconhecer. Ainda mais em cidade pequena. Exatamente. E ele disse, olha, aqui não tem nenhum de Bortoli. Em Tesouro e Marmarino não tem mais. Se tiver nas cidades vizinhas, pode ser. Mas aqui não tem mais. Digo, puxa, né? Então você não pode visitar um parente lá. Mas aí eu vendia os livros da igreja, de batismo e registro de casamento, e fiz um levantamento do nascimento e do casamento e batismo de todos os meus pais, meus avós. Eu fiz esse levantamento, tirei fotografias das páginas e tudo, mas não conheci nenhum de Bortoli. Conheci a casa que meu pai morou. Ainda está lá. E, logicamente, a igreja aqui é maravilhosa. Sabe? Quando a gente... O santo, lembra? É... Não, é a Nossa Senhora da Anunciação, se não me engano. É a Nossa Senhora anunciada qualquer coisa. Fizemos uma visita no cemitério. E contou a gostou. Muitos túmulos de de Bortoli, inclusive por parte da minha avó, que é a família Poça-Mai, também. Agora, Poça-Mai tem na cidade algumas famílias. E o senhor, eu estava me mostrando antes de fazer entrevista aqui, algumas fotos, né, desses, né, é bem bonito, né, o cemitério, tem uns túmulos diferentes ali, então, a forma deles também ali, a arquitetura é diferente, é bacana, até. Então, é importante. Houve algumas fotos também aqui desse ano. Exatamente. Mas vamos deixar um pouquinho, você conversa no cemitério agora, o Carlos de Bortoli, e vamos falar do Papala, como é que está? Ainda na base da polêmica do queijo já variou bastante o cardápio. Não, olha, no Cacerbrando, que é o hotel, tem dois restaurantes e tem três bares que servem também de comida, assim, de cardápio internacional, sabe, então, você pode pedir o que você quiser, pode, dentro dos limites, mas sofisticadíssimos, né, muito sofisticado. Então, o que você quer dizer, é, é, serve, eu comi, numa das refeições, eu comi carne, eles servam, e servem qualquer tipo nele. Nós fomos, chegamos lá, o nome do restaurante é Bocambo, o nome é Brasileiro. Brasileiro, cara. Na Beira da Estrada, é um tipo de churrascaria, só que não é churrascaria. Eu tenho uma fotografia aí que tem a churrasqueira deles, diferente. E daí, a moça nos orientou que pedíssemos naquele dia o prato do Vêneto, que é um espeto com pedaços generosos de carne, dois pedaços de carne de gado, carne de galinha, né, frango e o suíno. E mais os complementos. Três carnes no mesmo espeto. Além do castelo ali, nessa região da cidade, você tem passeios, eles falam que é uma região montanhosa, que você pode sair e visitar, existe um trabalho assim também? Sim, sim, tem, tem, além do castelo, do Paço de São Paulo, tem outros pontos turísticos, sabe? É interessante para visitar. Eles fizeram, não sei se só existe ali, mas eles têm lá um caminho que se leva mais ou menos uma hora para percorrer, onde eles fazem homenagem a todos os habitantes que morreram de forma assim, trágica na guerra, alpinistas, certo? Porque é muito praticado o alpinismo lá, né? Então, é muito curioso isso aí também, sabe? E tem os moinhos, os mulines, em italiano, né? Sim. Tem o rio que desce da, não é um rio, é um regato que desce das montanhas, eles usam essa água, usavam, né? Não tem mais nenhuma atividade aí nesses moinhos, mas estão lá para a gente visitar. Sim. E meu pai falava, eu fui visitar esses moinhos, são bonitos também, né? Para você ver. Mas ainda voltando na gastronomia, tenho que contar esse fato, que foi muito curioso, de消防ção, né? Ah, esse é um prédio! Eu acho que é um prédio pra você ver lá, né? Eu falei é um prédio. Eu falei para eu estar ativo, ou a gente vai ativo, a gente vai ativo. Eu falei, né? O que tem muitas coisas aí? Eu falo, não é uma coisa, mas… Eu falei para eu falar, né? É um prédio? É muito legal! Mas aí o que acontece? Eu falei, assim, eu falei, eu falava para você GEIOHOLAT through here, né? uma pequena praia chamada São Miguel do Gostoso, ele se exaltou todo, São Miguel do Gostoso, São Miguel do Gostoso, eu estive lá, eu conheço, vocês vejam então como o nosso mundo é pequeno, às vezes uma cidadezinha, lá no mesmo das montanhas, Zona e Barmaria, Folina, que é outra cidade, ela sabe ser restaurante, lá tudo pertinho, sabe, e alguém que conhece uma cidadezinha aqui no Brasil de 8 mil habitantes que é São Miguel do Gostoso, então gente, olha, pra isso acontecer, tem que viajar, tem que conhecer, é muito bom. Mas é isso que eu ia colocar, complementando, você, quando você está viajando, tem que estar aberto a tudo, realmente você pode conhecer aquilo, vai conhecer aquilo que você está esperando, mas também muitas outras surpresas vão acontecer na sua vida, então isso é muito importante. Carlos, meu amigo, infelizmente o nosso tempo já era, foi pro espaço, mas é assim, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, por exemplo, mas você vem a outras vezes, está sempre convidado aqui, é nosso amigo, o Carlos, muitos já conhecem, é expedicionário, viaja conosco aí, pelas viagens que fazemos, nossas expedições aí pela América do Sul, né, então eu fico extremamente satisfeito quando você vem aqui fazer uma visita pra gente, e contar essas tuas histórias que sempre são muito interessantes. Obrigado então, Carlos, pela tua presença aqui, e volte sempre que você quiser, ok? Ok, volte eu que agradeço, estou à tua disposição, e digo pra você, não precisa ir muito longe pra se viajar, eu, qualquer hora, se você quiser, eu volto pra contar uma pequena experiência que eu fiz agora com o meu irmão, de três dias, viajando aqui no Paraná, foi muito boa também, e que tem muita coisa que a gente, que uma boa parte das pessoas não conhecem, não conhecem, e podem conhecer. Muito obrigado. Está convidado pra me encontrar nessa aqui também, tá bom? Está toda uma disposição. Ok, Carlos, muito obrigado então. Nós vamos agora para o Rápido Interval, e na volta vamos viajar aí com a Carolina e o Andréla para a Califórnia. Nós voltamos já.